Para as meninas que acessam o canal, olha só as bolsas da Puma que está em promoção aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo, gente. De R$ 209,90 por R$ 189,90, cara, lindas essas bolsas, hein? Para você poder levar seus equipamentos esportivos, para você poder sair. É uma bolsa bem bonita, olha essa daqui, com o Puma bem grande na frente, de R$ 329,90 por R$ 229,90 e ela é grande, viu? Ela é muito grande, bonita, tem zíper, olha que linda, tem três alças de tamanhos diferentes, ó, para as meninas poderem carregar, o preço está ótimo. Deixa o like, já se inscreve no canal, tem algumas versões aqui embaixo também, ó. Essa aqui já é mais plastificada, tá vendo? Essa aqui estava R$ 254,90, 60% e R$ 99,90, ó. Olha que linda essa preta, mas tem essa beige também. Essa beige é um outro espetáculo à parte, hein? Vamos ver o preço dela, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês o preço. Olha só, de R$ 254,90 por R$ 199,90, tá? Deixa o like, já se inscreve no canal que eu vou trazer os melhores conteúdos para vocês. Vou deixar o link do site oficial da Puma na descrição, se tiver cupom de desconto eu coloco para vocês aí. Aproveita, gente. Aproveita porque tem muita coisa boa, só vocês acessarem e começarem aí a fazer o pedido de vocês, beleza? Deixa um like, se inscreva no canal e até o próximo conteúdo. Vale bem a pena, promoção ótima das bolsas, tá? Tchau, tchau.